A partir de sexta-feira, 301 planos de saúde vão ter a venda do serviço suspensa por pelo menos três meses. A punição é pelo descumprimento de prazos máximos para consultas, exames, internações e cirurgias. O anúncio foi feito hoje pelo Ministério da Saúde. Os 301 planos de saúde são de 38 operadoras e vão ter a comercialização suspensa por pelo menos três meses. A medida começa a valer a partir de sexta-feira. Os planos de saúde que não podem mais ser vendidos não atendiam ao prazo máximo para as marcações de consultas, exames e cirurgias. 80 deles serão suspensos pela primeira vez. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, afirmou que a proibição do comércio de novos planos não trará prejuízo aos beneficiários que já contrataram o serviço. Todos os direitos de atendimento, todos os serviços e, sobretudo, o cumprimento dos prazos estão garantidos para os usuários que já têm esses planos. E é muito importante que esses usuários ajudem o Ministério da Saúde, ajudem a ANS a monitorar, a acompanhar, registrar suas queixas, porque é essa queixa do usuário que faz com que o Ministério da Saúde suspenda o direito de venda. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, recebeu mais de 10 mil reclamações por parte dos usuários de planos de saúde, três vezes mais do que no início do ano. Denúncias que são fundamentais na hora de identificar quais as operadoras não cumprem a lei. Caso não apresentem melhora no serviço, elas podem ter uma interferência direta da ANS. No próximo ciclo de monitoramento, aquelas que continuarem não respeitando os prazos poderão sofrer uma direção técnica da ANS, que é o que a regra nos permite. Essa direção técnica vai estabelecer planos com essas operadoras, com aqueles planos de saúde, para contratar mais médicos, contratar mais rede, contratar mais serviços. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, ANS, avalia os serviços dos planos de saúde a cada três meses. O consumidor pode verificar a situação do plano contratado na página da ANS. Para denunciar, basta ligar no 0800 701 9656.